Olá, internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cies, eu quero te convidar, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. Aproveitando, eu queria agradecer os 100 mil inscritos no canal da Metsul, continue nos acompanhando, indique o canal aí pros seus amigos, pros seus colegas de trabalho, continue interagindo com a gente também nas mensagens. Na capa de Metsul.com, um dos destaques é a oscilação Mada em Julho, a oscilação 30 a 60 dias, que pode trazer alguma expectativa de chuva aí nas próximas semanas em parte do Brasil, acompanha, a chuva tá escassa no mercado e é importante qualquer informação a respeito disso. Quer ser assinante da Metsul, tem promoção especial no ar, na assinatura semestral e anual, e você tem acesso aos principais mapas e modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar então dessa nova massa de ar polar intensa que deve impactar boa parte do Brasil. Antes disso, vou falar da sexta-feira, que o tempo melhora no Rio Grande do Sul, com queda na temperatura, potencial de geada na metade do Sul e Oeste, Santa Catarina e Paraná ainda terão instabilidade nesta sexta-feira, a frente fria vai se deslocando e no final de semana passa lá pro estado de São Paulo rapidamente, muito pelo oceano também. O que vai acontecer de novo no fim de semana é a formação deste ciclone, essa tropical, a gente vê aqui, identificado pela letra B, um sistema de baixa pressão atmosférica, então a pressão é mais baixa no centro do que nos arredores. Entre os dias 18 e 19 esse ciclone vai fazer essa trajetória e na medida em que vai tendo essa circulação no sentido do ponteiro dos relógios e vai se afastando para alto mar, ele acaba trazendo, favorecendo a chegada de uma intensa massa de ar polar, que tem um deslocamento continental, então chega com força total aqui ao centro-sul do Brasil. E entre a segunda e a quarta-feira, essa massa de ar seco é o que vai predominar, garantindo tempo seco e vários dias seguidos de tempo aberto, noites de céu claro e com queda na temperatura, o que vai trazer frio intenso, com marcas negativas em muitos municípios do sul do Brasil, possivelmente também em parte do sudeste, talvez sul do Mato Grosso do Sul, vai voltar a registrar marcas ao redor de zero e até mesmo negativas. E aí o ar seco, o vento calmo e a temperatura baixa trazem risco de formação de geada. Antes disso, a gente vê aqui essas linhas associadas ao campo de pressão atmosférica muito próximas, o que indica que poderemos ter vento persistente e constante no sábado, especialmente no domingo. Domingo que já será frio, uma tarde de domingo em que a temperatura não passa muito de 10 graus em vários municípios gaúchos, temperatura um pouquinho mais alta entre Santa Catarina e Paraná, a temperatura baixa, alguma nebulosidade que ainda tem o vento persistente vai deixar o domingo com sensação de frio intenso o dia inteiro. O sábado já tem sensação de frio forte, agora o domingo realmente vai ser o dia de sensação maior de frio, associado justamente a todos esses fatores em conjunto. E aí a partir de segunda-feira, com o ar polar sobre a região, a situação é de uma atmosfera mais estável, o vento perde força e por isso poderemos ter a geada mais ampla e mais intensa acontecendo. Previsão aqui para o dia 18, mostrando justamente a chegada e a abrangência dessa massa de ar polar, anomalia de temperatura no nível de 850, a mais ou menos 1.500 metros acima da superfície. O impacto vai ser maior entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai, mas a gente vê a abrangência desse ar frio chegando ao Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados do sul do Brasil. Então essa é a expectativa de abrangência. Aqui é o mapa de geada já para o dia 19 de julho, a gente vê aqui a temperatura despencando em toda a metade do sul do Brasil, pegando Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul. Perspectiva de que possamos ter a geada mais forte, fazendo um contorno mais no oeste aqui da região, desde o oeste, departamentos do oeste do Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, boa parte da Argentina e afetando já partes aqui do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quando a gente vai para o mapa do dia 20, a gente vê marcas de temperatura abaixo de zero em muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul, com 4 a 6 graus abaixo de zero em regiões dos campos de cima da serra, alto da serra do Botucaraí. Naquele evento da virada do mês, a gente só não teve marcas tão baixas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente porque tinha umidade, tinha instabilidade que trouxe até precipitação invernal. Desta vez o cenário é outro, o ar é mais seco e com a atmosfera mais seca, a temperatura despenca mesmo com maior facilidade. O mesmo acontece em Santa Catarina e veja uma área mais ampla também do Paraná com marcas negativas de 2 a 3 graus abaixo de zero, 7 a 8 graus negativos no Planalto Sul Catarinense e marcas muito baixas também. Interessante que a Grande Porto Alegre também terá marcas muito baixas de temperatura, áreas do Cinturão Verde aqui da região metropolitana poderão ter marcas ao redor de zero aí nesta semana em razão da atuação dessa intensa massa de ar polar. Então o frio bem generalizado que vai reduzir a temperatura também aqui no sul de Minas Gerais, sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de São Paulo com marcas abaixo de 5 graus, isso é previsão para o dia 20 e aqui a gente olha o mapa de geada, a gente vê que com o disco essas marcas de temperatura, com risco aí já afetando também o leste do Rio Grande do Sul, Costa Doce, Serra Sudeste, trechos da Grande Porto Alegre, Campos de Cima da Serra, Planalto Sul Catarinense e outras áreas também, Paraná, Norte de São Paulo, Sul de Minas Gerais e algumas áreas também de Mato Grosso do Sul. Perspectiva para o dia 21 é a área de temperatura mais baixa, ficar um pouco mais restrita aqui entre Rio Grande do Sul e Argentina, mas ainda vai fazer frio nos demais estados, temperatura abaixo de 10 graus em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná com temperatura próxima de zero aqui no sul, Santa Catarina também marcas negativas no Rio Grande do Sul. E a geada também se formando um pouco mais restrita nessas regiões. Então, de uma forma geral, essa massa de ar polar chega trazendo o ar mais seco, vai ter um impacto grande do padrão de temperatura no sul do Brasil, especialmente com marcas negativas por vários dias seguidos, e mesmo as áreas litorâneas e as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Santa Catarina, Porto Alegre, Florianópolis e também Curitiba, terão impacto dessa massa de ar polar, que ela será mais abrangente e poderá trazer ar mais seco e, por consequência, aquele frio mais forte nas noites, manhãs e madrugadas. Às tardes, começam a ter um ligeiro aquecimento a partir da terça-feira, porque no fim de semana e ainda na segunda-feira, mesmo no turno das tardes, o frio estará muito presente. Mais informações você pode acompanhar em metesul.com, que a gente vai trazer todas as atualizações aí dessa massa de ar polar. Nossas redes sociais, a qualquer instante, eu volto aqui no canal também com mais conteúdo para você. Até mais!